Como é utilizar o cartão da WISE em um país que você não consegue ter a moeda local? Um desses exemplos é o peso colombiano. Nesse momento eu estou na cidade de Mendelin, a gente está morando aqui nesse momento, e eu vou fazer um teste agora no supermercado, pagando com o cartão da WISE, e eu não consigo adicionar saldo em peso colombiano, nem aparece lá no aplicativo como alternativa. Então eu quero mostrar para vocês, comparar o valor de conversão e trazer algumas estratégias práticas para vocês utilizarem nas suas viagens daqui para frente. Estou chegando aqui no supermercado, um dos mais famosos aqui de Mendelin, essa rede chamada Caruja. Tem em vários lugares da cidade, esse supermercado é realmente muito bom, até para quem vier para cá fica de indicação. Vou fazer algumas compras e vou pagar e mostrar a conversão para vocês de outras moedas para o peso colombiano. Se você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Petruccelli, por aqui a gente compartilha tudo sobre estratégias de viagem. Quero aproveitar para trazer algumas dicas específicas do cartão da WISE, que você está patrocinando esse vídeo de hoje, e até aproveitem, se você ainda não tem o cartão, é basicamente aceito em todo mundo, em qualquer país, e você consegue ter um desconto na primeira remessa de até 500 libras, ou R$3.000,00 no equivalente a outras moedas também. Então se você abrir a conta pelo link aqui na descrição, fizer a primeira remessa, não tem que colocar código, não tem que colocar cupom nenhum, só abrir a conta e fazer a primeira remessa, você vai ter um desconto aí, isenção das taxas. Então aproveita esse benefício enquanto ele ainda está válido. Bom lá galera, primeira dica que já aconteceu com a gente várias vezes aqui na Colômbia, na hora de pagar alguma coisa no supermercado, no restaurante, uma compra aí no meio da rua, eles perguntaram se a gente queria que fosse cobrado em conta corriente ou no crédito. No caso, eu sempre escolhi conta corriente, que seria a conta corrente, nunca tive problema e cobrou normalmente. O segundo passo dessa transação, que normalmente eles vão te perguntar também, é se você quer que seja cobrado em dólar ou em peso colombiano. Essa pergunta acontece de várias formas em diferentes países, vai ser a pergunta, na moeda local ou, por exemplo, em dólar. Então vai ser libra ou dólar, peso colombiano ou dólar, qualquer outra moeda e dólar. Sempre escolha a moeda local. Então nesse tipo de transação, basicamente eu escolhi para ser cobrado em peso colombiano. Dessa forma, o seu cartão vai fazer a conversão e não a maquininha, que vai ter uma taxa muito pior para você. Então escolha sempre a moeda local, beleza? Tem até uma dica, no próprio aplicativo da Wise, acesse a aba do seu cartão, vai lá nas configurações, na central de viagens e eles vão ter lá umas dicas sobre o destino que você está indo, sobre aquele país e nesse caso especificamente sobre pagamento, também vai ter uma sessão lá com algumas dicas práticas. Então eu sugiro que dê uma olhada no seu aplicativo, fuça mesmo, veja as funções que você consegue ter algumas informações adicionadas. Espera, aqui eu estou sozinho, Camilinha não veio comigo hoje, então eu não vou conseguir me filmar pagando, mas eu vou pagar e depois mostro o print na tela para vocês com a conversão no mesmo momento que eu paguei, que seria a cotação no Google, para a gente comparar mais ou menos qual é a diferença nesse valor, beleza? Galera, comprei aqui algumas coisas e vou pagar agora. Está aqui, estou na fila aqui para dar outra dica prática. Eu estou usando sempre o cartão virtual, então eu nunca pago com cartão físico e a senha do cartão virtual é uma senha diferente, aconteceu de eu esquecer, colocando a senha e achar que estava errada, mas é porque a senha é diferente. Então entra no seu aplicativo e confirma qual a senha do cartão físico e qual a senha do seu cartão virtual, beleza? Galera, acabei de sair aqui do Carude, então vou resumir como é que aconteceu aqui a operação. Vou deixar na tela tudo o que eu for falando. Eu paguei com cartão por aproximação, eu tenho hoje saldo em dólar e também saldo em euro. Em nenhum momento vai te perguntar qual moeda você quer utilizar, é um processo automático e ele vai usar a moeda que tiver a melhor conversão de acordo com o país que você estiver pagando, a moeda daquele local. Então nesse caso ele debitou da conta em dólar. Todos os pagamentos que eu fiz na Colômbia até agora, ele sempre está debitando da conta em dólar. Então significa que nesse caso está sendo mais vantajoso. No pagamento ele me cobrou aqui 60.800 pesos colombiano, que a sigla é COP. Então no meu cartão passou lá como 60.800 e teve uma conversão aí, um fator de 25 centavos de dólar pela Wise. Que se a gente for fazer uma proporção, foi mais ou menos 1,5% aí de taxa nesse pagamento. Então nesse caso, qualquer pagamento que você fizer, basicamente está tendo essa conversão aí em outra moeda. Eu já sei que vão perguntar aqui nos comentários se hoje eu tenho saldo em dólar, se eu concentro na moeda local, como é que é a nossa estratégia. Pessoal, no nosso contexto a gente passa em vários países em espaço curto de tempo. Então eu prefiro ter o saldo em uma moeda forte. No caso, por exemplo, o dólar pode ser outra moeda que você preferir. Mas se você tem um contexto similar, recomendo que faça o mesmo. Se quiser ter um pouco de saldo na moeda local que você vai utilizar completamente, pode fazer sentido. E aí no final da sua viagem não vai sobrar um saldo para você converter duas vezes, né? De volta para o real ou para outra moeda. Então eu não fico preocupado com um e-mail de conversão, 0,5%, 6%, 7%, 8%. Eu estou muito mais preocupado em comprar dólar nos momentos de queda. E aproveitando isso ao longo dos anos, com certeza, essa diferença entre uma moeda e outra que você está pagando vai ser o menor dos seus problemas. Quando você já está pagando caro no dólar, você já está pagando caro na sua viagem inteira. Então eu prefiro comprar dólar barato porque não me preocupe com essas conversões entre moedas diferentes. Beleza? Você pode utilizar o seu cartão em qualquer país que você não consiga ter o saldo aí. Exceto uma pequena lista de países que você não consegue utilizar de forma alguma. Vou deixar essa lista aparecendo aqui para vocês. Mas fora esses países, qualquer outro você consegue utilizar. A gente já utilizou na Argentina, já tive relatos aqui de pessoas utilizando no Peru. Então a conversão vai ser basicamente dessa forma e você pode simular qual vai ser esse fator de conversão. Existe um link da própria Wise para você simular remessas, conversão entre moedas. Eu vou deixar aqui para vocês também salvarem os favoritos de viagem de vocês. Quem ficou até o final desse vídeo, eu quero compartilhar algumas outras estratégias especificamente aqui da Colômbia. Foi um dos países mais baratos que a gente já passou nessa viagem. A gente começou pelo Uruguai, depois a gente foi para o Panamá. São dois países bem caros. Panamá, a moeda de lá adotada é o dólar. Então imagina o que a gente pagou lá cobrando em dólar. Realmente foi bem caro. Então sair do Panamá e chegar aqui na Colômbia foi uma primeira impressão muito positiva. Porque a gente achou o país no geral bem barato. Inclusive lá em San Andrés, que a gente acabou de vir de San Andrés, com a ilha aqui na Colômbia, para Medellín. Então a gente ficou lá mais ou menos uns quatro dias. Recomendo demais. Foi um lugar incrível. Depois eu vou trazer um vídeo só com estratégias da Colômbia. Mas para chegar nessa ilha você também tem que pagar uma taxa de turismo. E essa taxa você também pode pagar com o seu cartão de débito internacional direto no guichê da companhia aérea. Então é um benefício que você pode ter também uma economia de taxas ao pagar uma moeda diferente do real. Então já fica essa dica aí para outros países também que a gente utilizou. Quando a gente tem que pagar alguma taxa, algum imposto local, alguma taxa de companhia aérea. Sempre utilize esse tipo de cartão. Pessoal, vim para o espaço de coworking aqui do prédio que nós estamos hospedados em Medellín. Para trazer uma dica especificamente do Peru, mas que vai te ajudar em vários outros países falando do cartão da Wise. Um comentário muito legal e eu quero compartilhar com vocês. Vou deixar aqui na tela. Começa assim, ó. Usei no Peru em janeiro falando aqui do cartão da Wise. Vi que se você repete o mesmo valor, você está pagando a mesma compra de várias vezes, às vezes o cartão pode ser bloqueado na terceira compra, por exemplo. Isso daqui, galera, é uma recomendação até para outros países, tá? Evitem fazer pagamentos do mesmo valor várias vezes de forma seguida. Seu cartão pode sim acabar sendo bloqueado por um uso suspeito aí do cartão. Então não só cartão de débito, cartão de crédito. Então evitem porque pode gerar um bloqueio durante a sua viagem e causar um problema maior, beleza? Então já tem uma dica prática aí. Prosseguindo aqui no comentário. Mas foi muito bom para pagar as compras no restaurante, lojas, evitando ter dinheiro em espécie na moeda local. Então lá no Peru foi sim aceito para pagar todo tipo de compra aí. E essa pessoa só tinha aproximadamente 100 dólares para pagamentos na moeda local. Por exemplo, pagamento em espécie se fosse necessário. Além disso, os saques eram mais limitados no Peru. Por exemplo, o máximo que você conseguir sacar eram 400 soles, equivalente a mais ou menos 120 dólares. Então é importante vocês saberem também, quando chegar num país, qual que é o limite de saque naquele ATM, no caixa eletrônico, e se existe uma taxa ali envolvida. Já fica até uma dica especificamente aqui da Colômbia. Os caixas eletrônicos aqui, normalmente, quando eu testei lá em Cartagena, nas Ilhas, por exemplo, vai ter uma taxa de mais ou menos uns 20, 25 reais. Então aconselho que você faça o maior valor possível de saque, porque esse valor fixo vai ser diluído e você acaba pagando um percentual menor. Mas fica ligado nesses detalhes aí do caixa eletrônico. E aí, prosseguindo aqui no comentário, a dica é fazer saques no Banco de la Naciona, que não cobra taxa para fazer saques. Nos outros ATM, cobrava-se em torno de 5 dólares por saque e limitava o valor. Então já fica essa dica aí também, especificamente do Peru, para fazer saques no Banco de la Naciona, se for necessário. Mas de forma geral, então, pessoal, vocês conseguem sim utilizar o cartão da WISE, não apenas nos países que você consegue ter o saldo direto na moeda local, mas em todos os outros países, da mesma forma, vai ter a conversão direta. Detalhe muito importante, o seu saldo não pode estar em reais para essa conversão automática acontecer. Ele tem que estar em alguma outra moeda diferente do real, beleza? Se você teve experiência utilizando o cartão da WISE em qualquer outro país, manda aqui nos comentários, que é sempre legal aprender a partir dos feedbacks de vocês também. E lembrando que o desconto da WISE ainda está válido na primeira remessa com isenção de taxa de até 500 libras, ou equivalente em outra moeda também, todos os detalhes aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E para quem ficou até o final, vou mostrar um pouquinho aqui do espaço para vocês, como que é essa acomodação, não o apartamento com a caminheta lá em cima, mas aqui na área de co-working. É um espaço compartilhado do prédio, está tudo incluso, tanto academia, essa área de trabalho não tem que pagar mais nada e a gente gostou demais. Esse bairro aqui é o bairro de El Poblado, é Mendelín. Quem vier para cá já anota melhor região para você se hospedar, com certeza, tá galera? E aqui tem uma vista já de onde eu estou trabalhando, aqui está o computador, o canal aqui está meio que bagunça. Tem essa vista aqui do bairro, todas as mesas aqui são compartilhadas, então você pode chegar, sentar sem problemas. E aqui já tem, além dessas áreas aqui de todo o prédio, nós temos ali uma cafeteria e ali é a academia. Aí fica a academia e aqui tem essa outra área externa. Só mostrar aqui para vocês, olha, isso aqui é típico de Mendelín, esses prédiozinhos marrons, tem para o lado de cá também, e essa área aqui que é a área externa. Então dá para vocês terem uma noção legal aqui da região. Depois eu vou trazer um vídeo especificamente falando da Colômbia, algumas estratégias de viagem, mas a gente gostou demais, é um país muito completo. Quem quiser fazer uma viagem no Brasil mais barato, conhecer praia, destino de cidade, parte histórica lá em Cartagena, recomendo demais, a gente gostou muito. Você consegue facilmente encontrar passagens aí de ida e volta do Brasil por mais ou menos entre R$ 1.800 e R$ 2.500 e montar um baita roteiro aqui na Colômbia. Então, algumas dicas aí que podem te ajudar nas próximas viagens. Vou deixar algumas outras sugestões de conteúdo para você continuar aprendendo com a gente. Te vejo no próximo vídeo.